Olá pessoal do canal, sejam todos bem-vindos. Pessoal, inicialmente eu vou mostrar um pouco aqui do bairro do Recife Antigo, onde eu estou apontando aí. Vemos agora aqui o barco Catamarã. Esse barco, ele sai lá do Recife Antigo e passa aqui perto das cinco pontas, o ponto de apoio deles, para depois fazer esse passeio aqui, percorrendo as três ilhas da cidade do Recife. Mostrando agora o Passo Alfândega, que foi considerado o maior porto de maior movimentação aqui das Américas. Durante a evolução holandesa, foi o primeiro porto do Recife, o Passo Alfândega. Mais um pouco do barco Catamarã. Agora vemos ali a ponte giratória. E mais um pouco do Passo Alfândega e um pouco da Igreja Madre de Deus. Mais um pouco do barco Catamarã. E como eu falei lá no início do vídeo, que ele percorria as três ilhas, e acrescento mais. Ele faz o percurso também, passando por baixo de cinco pontes. Ponte Giratória, Maurício Nassau, Buarque de Macedo, Princesa Isabel, Duarte Coelho. Ok, pessoal? E vemos aqui na frente, a ponte Maurício de Nassau. E em seguida, gente, onde eu estou apontando aí, onde eu vou apontar aí, sempre que a gente olha aqui para a maré, a gente vê alguns degraus. Provavelmente era para facilitar o embarque e desembarque das pessoas naquela época. Certo? Aqui bem na pontinha que eu estou apontando, vocês podem ver um pouquinho do Palácio da Justiça. Mostrando um pouco mais da externa do Passo Alfândega. Parte lateral do Passo Alfândega. Nessa parte da direita aí, essa parte da frente, é o Casio da Alfândega, onde, em datas comemorativas da cidade do Recife, o pessoal se reúne para fazer suas apresentações. O pessoal se reúne aí, lá no Marco Zero. Mais um pouco aí da lateral. Um pouco da fachada da Igreja da Madre de Deus. Mostrando agora, pessoal, a parte de trás do Passo Alfândega. Lá em cima, onde eu estou apontando, existe um mirante. Mas, no momento, ele está fechado. Está desativado. Aqui é a Rua Madre de Deus. Ali na frente, existe a Igreja da Madre de Deus. Mostrando mais um pouco aqui do Passo Alfândega. Só que, agora, visto por dentro. As paredes, todas no tijolo aparente. Provavelmente, daquela época ainda. Porém, hoje, mais bem conservado. Aqui dentro desse espaço, tem alguns terminais bancários, algumas lojas. Mas, tudo muito bem conservado. Como vocês podem observar aí, tem esse espaço aí na frente. Esteira rolando, passou a subir. Mostrando mais um pouco do Rio Capo Baribe. E mostrando também, lá onde nós estávamos. Lá no começo do vídeo. Aqui, mais um pouco do Passo Alfândega. E, do lado, os fundos da Igreja Madre de Deus. Ali a ponte giratória. E, aqui do lado, a ponte Maurício de Nassau. Onde eu estou apontando aí. Mostrando aqui, agora, o Cais da Alfândega. Que fica exatamente na frente do Passo Alfândega. E você pode ver, lá no canto, o Cais de Santa Rita. Pessoal, e para encerrar o vídeo, estamos aqui na Rua da Moeda. Onde funcionou, durante o ano de 1700 e 1702, a Casa da Moeda de Pernambuco. vemos aqui na frente, o Chico Cais, cantor pernambucano, que morreu de acidente automobilístico. E, para encerrar, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. quem ainda foi inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, dê o like. E divulgue o canal, pessoal. Falou!